A tampa, pessoal, tem dois tipos de passagem. Aí foi onde, pessoal, eu descobri o problema de obstrução nesse radiador. Aí é onde entra o problema desses motores, né? Esse motor não aceita água pura, pessoal. Ele tetona mesmo. Aí isso aqui você vai fazer, vai pagar caro e vai ser com peças paralelas. Aí gostou de dirigir e tal, mas a manutenção dele tem que ter bala. Então, tu tá levando aqui, que é um amorticiador mesmo. Monsuína fez a festa aqui, pessoal. Já andei até falando aí que poderia ser, mas tudo porcaria de novo. Então, o que acontece? Tem a CR-V, que tem a suspensão. De início era só a traseira, né? Aqui, ó. Estava... Essas buchas aqui, pessoal, não é das piores, não, viu? Então tá aí, pessoal. Mais um Rondinha Padrão Jotec. Suspensão 100%. É outro carro. Ok, pessoal? Então quem gostou aí, aquele like. Fala, pessoal ligado na manutenção dos Rondas. Josia da Jotec. Beleza? Pessoal, hoje eu vou estar tocando em três assuntos aqui sobre G6. Sobre problema de aquecimento, as causas mais comuns, mais simples, né? Sobre custo de manutenção e sobre a suspensão desse veículo, tá? Então eu tenho aqui, é um Rondinha de um cliente aí, Gilberto do Grajaú. Então esse carro esteve aqui em agosto de 2018. Então tá indo aí pra dois anos, né? Um ano e oito meses. Então o que acontece? É, na época, o Gilberto achou meus vídeos no canal, né? E conversando aí e tal, né? Pra lhe trazer. Só que ele mora na zona sul, meio fora de mão pra trazer, né? Então conversando com ele e tal, ele tinha problema de superaquecimento. Então qual é a causa mais básica aí, né? Pessoal, falta de água. Então o motor tem algum vazamento nas mangueiras, né? No tubo d'água, carcaça, radiador. Pode dar algum vazamento. E esse sistema, a gente sabe que tem pouca água. O sistema de reinfecimento desse carro é menos de quatro litros. Mas ele, estando aí aditivado tudo certinho, ele funciona perfeitamente, né? Mas se faltar água, lógico que vai aquecer. Pode ser vazamento pela tampa, né? Pode estar a tampa não segurando a pressão. Vem pra cá, transborda. Ou a tampa, pessoal, tem dois tipos de passagem. Tem uma que é tipo, ela não segura a pressão. E a água vem pra cá. Porque ela tem que segurar até 1.1. Essa aqui é uma original, 1.1. E às vezes não chega 1.1, ela tá liberando. Então perde água. Ou ela dá vazamento também na vedação aqui. Isso já aconteceu comigo. Aí sai até um vaporzinho aqui na lateral. Também vai perder água. Tá? Então eu já tô falando aqui sobre os problemas, né? De aquecimento desse motor. Aí o que aconteceu aqui? O Gilberto, na época, ele tinha mandado fazer aquela... O cara falou, não, tá sujo seu radiador. Tem que fazer aquele varietamento que fala. Que eu não aconselho fazer nesse radiador. Devido ao custo dele. E ele é aquela saleta abrasada que fala que é bem fininha, né? Então é um processo que ele pagou e não resolveu nada. Continua aquecendo. Aí levou no mecânico dele lá. O rapaz falou, ah, essa aí é bomba d'água. Que eu sempre falo, pessoal. O pessoal acha que é a coisa que eu nunca vi dar problema nesse motor. É problema na bomba d'água. É muito raro. Então o problema maior tá aqui. Em top. Termostática. Começa a causar dificuldade na circulação. Tudo isso aí faz aumentar a pressão e o aquecimento. Aí o mais grave é quando tem passagem aqui pela junta. Que a compressão do motor vai pro arrefecimento. Então aí já é um problema mais grave. Que tem que fazer a retívida do cabeçote. Então aí eu falei, ó. Nesse caso aí, você vai ter que fazer o cabeçote, cara. Aí o problema é se você limpou o radiador. Trocou bom, fez tudo, tá tudo ok. Então tá tendo problema aí no cabeçote. E esse mecânico que trocou a bomba, tava pra fazer o cabeçote. Aí foi quando ele não sentiu confiança lá e resolveu trazer pra mim. Fazer o cabeçote. Ele veio aqui pra fazer o cabeçote. Só que eu fiz todos os testes aqui. Não vi problema no cabeçote, né. Fiz aquele teste de compressão, vazão de cilindros. Tudo normal. Aí foi onde, pessoal. Eu descobri problema de obstrução nesse radiador. Então eu descobri nesse carro. Que acontece que tem na internet vídeo. Mas eu não achei na internet não. Isso aqui eu descobri na prática. Depois eu vi vídeo de pessoas que mandou fazer o cabeçote duas vezes. Não resolveu. E o problema tava aqui no radiador. Trocou o radiador. E resolveu o problema. O que acontece? Ele dá má circulação. A água não circula direito. Entendeu? Demora. Aí você pega velocidade ou morro. Aí é onde você precisa de uma circulação maior. Ele não dá essa circulação. Aí o motor, a temperatura sobe. Vai lá em cima. E depois disso, várias pessoas que entram em contato. Eu falei, ó. Dá uma olhada. Vê se não é o radiador. E as pessoas trocam o radiador. Depois me agradecem. Porque tava pra fazer o cabeçote. E alguns, infelizmente, tinham feito o cabeçote já. Aí é onde entra o problema desses motores, né. Às vezes o problema não é o cabeçote. Tá beleza. Aí o camarada vai mexer no cabeçote e faz serviço porco. Que nem esse um que trocou a bomba d'água e deixou o motor fora do ponto. Então ele tava fraco também, né. Tava fraco. Então foi onde eu vi que tava fora do ponto. Válvulas também, né. Como sempre, desreguladas. Então foi acertado o ponto. Regula as válvulas. Aí eu percebi isso. Que ele aquecia quando eu peguei a estrada. Andando comigo por aqui. Parecia que tava normal. Aí eu coloquei um radiador que eu tinha aqui. Um velho que foi recuperado. Ficou 100%. Então ele ficou feliz da vida. Só que eu falei pra ele. Ó, esse radiador aí. É só pra você quebrar o galho. Porque ele é um radiador velho, né. Isso aí pode dar B.O. logo, logo. Ele tava falando que ia viajar pro Rio, não sei o que. Mas aquele negócio. Tava funcionando. Esqueceu, né. Eu até tava meio preocupado. A vez em quando eu lembrava disso. Aí passou um tempo. Ele ligou de novo. Ah, tá com o mesmo problema aqui, cara. O motor começou a aquecer. Aí eu falei. Mas você trocou aquele radiador que eu falei que era só provisório? Não, eu troquei não. Mas você trocou. Não, mas aquilo lá era velho. Aí ele mesmo correu lá. Comprou um no outro. Colocou. Né, colocou. Só que ainda ele teve mais problema aqui, pessoal. Teve problema de vazamento. Porque quando veio aqui, eu lembro que eu troquei a tampa aqui da carcaça. Né, que tava bem ruim aqui, né. Só que aqui também não tava legal. Aí começou a vazar aqui. Aí ele comprou a outra parte. Mas o problema tava lá no tubo d'água. Aí quando ele foi trocar, colocar aí, vazava. Vazar, porque ele trabalhou com coletor no lugar. Certo pra trabalhar com isso aqui? Tirar coletor fora, né. Aí ele tá... Essa foi a época que ele ficou bravo com o carro. Falou que ia colocar fogo, não sei o que lá. Aí foi onde entra essa parte, pessoal. De custo de manutenção. Então, esse carro é assim. Não é barato manter ele. E o problema é dificuldade de peças, né. Que nem essa carcaça aqui. Você não acha na loja. Ah, eu vou comprar uma nova e substituir. Não acha. Tem que comprar de uma conservada aí usada. Tudo isso aí, pessoal. É porque eu não uso aditivo. E continua o mesmo problema. Ó a sujeira que tá isso aí. Tá falando que usa aditivo. Eu fui medir aí, ó. A concentração do aditivo. Não dá nem pra ver o ponteiro. Só ver sujeira aqui. Então, isso não adianta. Isso aí vai continuar dando BO. Enquanto não limpar isso aí. Isso aqui tem que matar sempre limpinho. Isso aqui... Você viu os motores que eu mexi, os dois últimos aí? Você abre aqui, você vê. Ah, tá vendo lá? Então, isso dá pau. Isso aqui é uma oxidação. O pessoal não entende. Ah, mas por que que dá esse barro? Isso aqui é uma reação química. Que acontece aí. Que vira, parece um barro. Mesmo que uma torcida de alumínio. Não é. Aqui dentro tem aço. Tem o tubo. É uma reação química que acontece aí. A água nesse... Esse motor não aceita água pura, pessoal. Ele detona mesmo. E muita gente não entende isso. Infelizmente. Né. Tá vendo ali, ó. Aí a solução que ele achou. Acho que até eu que falei pra ele. Usar durepox. Dá até pra ver aqui. Então, ele meteu durepox aí. E resolveu. Mas eu falei pra ele. Eu vou pressurizar aí pra ver. Não vou fazer isso não. Não vou fazer isso não. É dor de cabeça. Porque ele não tá tendo condições de fazer tudo que esse carro precisa. Tá? Então, é... Eita, nós batendo toda hora aqui nesse amor de Deus. Então, o que acontece? Na época que eu mexi no motor. Ele não tava preparado. Se fosse cabeçote, ia ser pior ainda. E eu já tinha visto suspensão com folga. Já percebia barulho na época. Mas eu vi que ele não roda muito. Tá? Ele veio... Quando ele trouxe aqui, tava com 196 mil. É... Agora, depois de quase dois anos, ele rodou 8 mil quilômetros. Então, vocês veem. Isso é porque ele roda pouco, lá. 206 e 400. Porque é um carro que se você rodar bastante, Não é... Tão barato manter, não. Não é muito barato. Tá? Aí, ele... Trouxe... Eu até falei, mocho, mas... Suspeição você pode fazer por aí e tal. Ele até andou, né? Levando o mecânico pra ver. Diz que... Tá aí o amorticiador estourado. Tem... É... 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 Como é que fala? Axial. Ele comprou tudo. E trouxe aí pra gente dar essa geral aí na... Na suspensão dele. Vamos ver, né? O que dá pra fazer aí. Com o recurso que ele tem, né? Então é isso aí, pessoal. O que acontece é isso. É que nesse motor... Se dá problema no motor de arranque... Você não acha novo aí, baratinho pra comprar. Você pode achar importadinho e não é barato. Então se vai comprar um usado, é... É a partir de 250 reais. Um usado. Então eu falei... Na época eu falei... Compre um Palio, um Celto, um Uno. Que é muito mais fácil manter. Né? Se você tem um Palio e dá pau no motor... Você vai lá e faz um motor com peças originais. Mas isso aqui você vai fazer. Vai gastar. Vai pagar caro. E vai ser com peças paralelas. Né? Então é um carro que... Ele tem suas vantagens. Ele gosta. O carro é gostoso de dirigir e tal. Mas a manutenção dele... Se deixar a coisa... É como fala... Acumular. Fica caro e... Às vezes tem que ter... Tem que ter bala. Tem que ter bala porque não é barato não. Ok, pessoal? Então a suspensão... Eu comentei com ele do que ele podia comprar. Eu falei... Compre a Bucha Axis. O facão pode ser Queiroz. Que a Bucha Axis não é cara, né? Só que aí ele já viu baratinho lá. O kit Queiroz. Agora comprou tudo Queiroz. Não é a melhor, né, pessoal? Não aguenta muito, não. Agora adiantei ele comprou só o Axial. E esse tá errado. Esse aqui é 99, 2000. Que os fabricantes são filha da mãe. Eles colocam aí, ó... De 96 a 2000. Mas não é. Até 98 a rosca dele é M12. Só o 99, 2000. Só a Nakata que sabe disso. O restante vem tudo errado. Aqui não tem bucha da bata. Ele vai precisar. Ó, compra kit... Isso aqui é mercado do carro. Você acha? Não se troca. Como tu fala aqui... A coifa é de aço desse carro, né? O mecânico que troca de aço ou de plástico é sem noção. Tá, pessoal? Então é isso aí. Durante o vídeo eu vou falar mais alguma coisa aí. Mas já vou atacar a traseira. Porque eu tenho pouco tempo pra trabalhar nesse carro. Ah, tá. Um detalhe. Se a pessoa traz o carro aqui... E quer que eu fico vendo outros detalhes. Ah, vê pra mim o parabarro, o para-choque. Às vezes alguma coisa eu vejo. Que nem o carro anterior aí do Luiz da Penha. Eu resolvi ruídos pra ir no tampão traseiro. Tinha a mola lá atrás, tava solta. Aí o banco rangia. Aquele cara colocaram um revestimento lá. Que não é original. Aí calcei com borracha. O carro ficou silencioso, né? Ele agradeceu. Mas isso aqui. Vem que o para-choque solto, caído. Né? Então eu já peguei e dei um jeito aí. Fixei ele e tal. Que tava horrível. Feio, né? Mas isso, pessoal. Se eu achar que tá fácil, rápido. No jeito eu faço. Mas não é o foco aqui, não. Ok? Pessoal, eu tô ruim de conta aqui, viu? É que eu tinha gravado na cabeça o 204 aqui, mano. É 206 e 400. Então ele rodou 10 mil, pô. Se era 196, rodou exatos 10 mil. Então ele rodou um pouquinho mais de 5 mil por ano. Não, um KM normal pra quem roda aí só dentro da cidade, né? Então aqui, pessoal. Esse é a suspensão. Como eu falei, da última vez eu já tinha percebido a traseira. Alguns ruídos, né? Já faz mais de ano que ele vem falando pra mim que tem que fazer a suspensão. Então, antes o problema era a traseira. Só que agora, ultimamente, o barulho maior veio aqui pra dianteira. Que eu andei nele e percebia só esse lado aqui bem ruim. Né? Bem ruim esse lado. Ó. Aquele problema da pessoa inverter as porcas aqui, né? Putz, eu fico doido com isso. E aí, então, eu vejo o lado que eu peguei primeiro aqui. O lado que tá mais crítico. Então aqui, o que acontece? Tem a folga aqui na axial mesmo. Não é? Não era pra fazer todo esse barulhão que tá fazendo, não. Mas tem folga. Tá? E aqui a bandeja, ó. Tá beleza. O que tá ruim é esse pivô. Mas também não é o suficiente pra fazer o ruído, não. Né? Tô olhando ali. É belita, ó. Tem... Também tá estourada, mas não causa ruído. E a bucha da barra ali parece ser nova. Então, tudo tá levando a crer. Vou examinar melhor ainda aí. Tá levando aqui que é um amortecedor mesmo. Né? Não é original. Que se fosse, tava bom ainda, né? 206 mil podia ser original. Pelo que eu tenho entendido aqui, é COFAP. Pelo esse código aqui, né? GP30... É, muda o nome, né? Mas deve ser... Deve ser o COFAP aí que já foi pro saco. Vamos ver. Olha esse COFAP aqui. Eu ia mostrar, acabei esquecendo. Eu peguei ele. Parece que tava zoado o amortecedor. Ele baixei sem pressão. Ficou aqui embaixo. Então, tava com muito ar. Porque aí, depois de eu subdescer várias vezes que ele deu pressão. E... Meio fraco. Então, COFAP pra esse carro, já viu que é difícil dar certo. Pessoal, aqui o... Monsuína fez a festa aqui, pessoal. Então, o Monsuína que jogou fora o amortecedor original, que tava bom ainda. Colocar esse COFAP porcaria. Bagunçou tudo. Pra tirar aqui, ó. Pode ver. O que acontece? Tem esse encaixe aqui. Que vai naquele garfo. Que ele apoia lá embaixo. Tem que encaixar aqui. Aí, vocês viram que aqui é 45 graus, né? O coxinho fica. O cara montou reto. Ó, como que tava o coxinho. Tava que nem pra montar na expressão traseira. Então, já entra forçado lá. E pior. Jogou a coifa. Esse cara jogou as coifras de metal fora. Tava sem coifa. E perdeu todas as arruelas de apoio aqui. Que tem uma arruela que vem aqui. Que vai em cima do... Do batente. Batente do esfarelado. Não tem. Eu tenho a de cima. Tava essas duas aqui. Tem uma outra arruela que vai em cima do... Da coifa. Também tá... Ah, tá. Da coifa, acho que era essa aqui. Tá certo. Aqui a coifa, ele esbagaçou tudo. Ficou essa arruela. Ah, tá. Essa aqui é da coifa. Mas não é original, não. E essa outra que ele colocou aqui. Pequenininha. Então... Uma suína fez a festa. E é porcaria. Aqui... Ó, pra subir parece que... Mas ele tava... A hora que eu sol... A hora que eu soltei a porta em cima, ele caiu. Ó, pra subir tá com ação agora. Mas, ó. Tá zoado. Tá zoado, zoado. É, pessoal. Complicado. Gilberto nem tava preparado pra comprar isso aqui. Comprou parcelado e tal. Nossa, eu fui apertar de novo aqui. A primeira vez que eu apertei, fraco, fraco. Aí tem que ir mexendo com ele pra dar pressão. Ó, porcaria, pessoal. O coifa, eu já andei até falando aí que... Que poderia ser, mas... Parece que parece que tá vindo tudo porcaria de novo. Né? Então, não recomendo não. Essa marca. Então, eu tenho utilizado aí... Monro, parece que não tá o Spectrum. Aquele sim, hein? Eu já instalei aí no... Acho que foi no rondinho do Gilvan. Aquele sim eu recomendo. Tá? Então, aquele negócio. Ele já comprou, né? Que o ideal seria verificar antes. Eu nem falei pra ele. Ó, o que tá ruim seria só um lado. Eu tenho aqui um usado. Que eu tirei lá do... Do Gilvan, que tava mais ou menos. Daria pra usar. Pra ele devolver isso aí. Né? Mas, vamos ver. Agora vamos trocar. Já que trouxe, né? Vamos trocar, desmontar aqui. E ver o que precisa mais. O vendedor falou pra ele que era a Cofap original. Não, tudo bem. Tava o cara aqui dizer... Que a Cofap que fez mesmo. Não é um Cofap falsificado. Mas não que é original Honda, né? Então, eu tava falando pra ele de original. Ele entendeu isso aí. Que esse Cofap ele comprou como original. É, não sei se é falsificado. Se ele deve ser original, sim. Mas, ó, pessoal. Dá uma olhada aqui. Tava afundado aqui. O cara estala ao contrário. O certo é assim que estala, né? Mas, ó. Que cara colocou aqui. Que que é isso? Ah! Terrível, né, pessoal? Às vezes fala que eu sou chato. Às vezes, né? O cara fez. Fez umas borrachas aqui. Vamos ver se pega umas velhas aí pra colocar pra ele. É um som animado aí. Então, tá aí. Montado. Certinho. Assim que tem que ficar. Se você ver... Coisa desse tipo aqui, ó. Afundado aqui. Tem coisa errada. Pessoal, amortecedor instalado aí. Belezinha. E o que tava mais ruim aqui mesmo, que batia tudo, é esse amortecedor. Tá. A bieleta aqui, ó. É só a borrachinha aqui que tava ruim. Então, eu troquei só essa borrachinha. É, bucha da barra. Tá meio torta aqui e tal, mas ela tá boa. E... Aqui esse pivô, ele tá bem mole. Mas não encontrei folga. Então, é o G6 assim que... Que ele só faz ruído se tiver folga, né? Então, quando for trocar as buchas da barra, aí sim troca o pivô. Tá. Aí tem o axial aqui que dá pra perceber uma folga. Que mexendo na roda, já se percebia, né? Terminal tá beleza. A outra coisa que eu tive que trocar aqui foi essa porca aqui, ó. Os caras arredondaram, né? Os artistas aí, né? Então, eu coloquei um ali com uma arruela que dá certinho. Agora, o axial, eu tenho dúvida. E a folga é muito pequena. E é aquilo que eu falo, que não adianta. O 98 é M12. Só que os caras vendem M14. Que falam que de 96 a 2000. Não é. Isso aqui é 99 a 2000. Não sei aonde pegaram essa informação. Que isso é complicado, né? Os caras vendem errado a vida inteira e não acertam. É incrível. Então, se eu é 98, é melhor pedir e falar que é 92, 95. Que de 92 a 98 é M12. Tá? E a folga aqui, ó. É bem pequena. Tô achando que eu vou... Vamos ver se eu encontro. Em franco vai ser difícil achar. Se eu não encontrar, eu vou só passar uma graxa aí, lubrificar e voltar ao mesmo. Ok? Vamos partir aqui pro lado direito. Então, o lado direito aqui, também folga na axial. Ó. Aquela folguinha pequena, dá ruído isso aí. E a bandeja aqui, ó. Essa tem que trocar. Tá zoadona. Tá vendo? Prenderam pra baixo. Por isso que estoura. E aqui mesmo situação, ó. Sem coifa. Um batente. Até tem uns pedaços de batente aqui ainda. Mas vamos trocar. E a bieleta, ó. Nem vou mexer. Porque isso aqui é nova. Foi trocado há pouco tempo. Bieleta e bucha da barra. Então, é isso aí aqui. Bucha da bandeja. Axial. E amortecedor que fica zerado. Então, esse até que não tá... Não tá ruim, não. O cofap também. Tá com pressão. Tá até melhor do que esse novo aí, viu. Só que não sei que cara fez aqui. Ele detonou aqui, ó. Os caras que conseguem. Aí eu tive que segurar aqui com o alicado de pressão pra poder soltar a porca. Então, é lixo. Os caras que conseguem. Então, eu coloquei bucha Axios, né. Belezinha. A bandeja não parece ser original, mas prendeu bem. Agora aqui, ó. Esse pivô tem que trocar. Ó. Ó. Esse tá folgadão. Lá de lá tá ali. Tava mole, mas não tinha folga. Achei pra comprar aqui, na auto peça. Eu vou lá buscar. Né. E as borrachinhas aqui, ele deu sorte que eu tinha aqui. Porque as que tava lá, tudo detonado. Tudo afundado, né. Eles montaram invertido. Beleza. Então, é aquele negócio. Vai mexendo, vai aparecendo coisas, né. É. De início, era só a traseira, né. Mas adiante, ele tava precisando de um trato, hein. Mas sobrou aqui. Ele trouxe, não precisou, as bieletas. Então, eu fico com ela. Dá um desconto. Agora, será que esse A estava ruim mesmo, que nem ó. Tudo folgando. E, no caso, a Vemar. É uma boa marca, né. E aqui, não diz o ano. Né. Então, o que acontece? É. Tem a CR-V, que tem a suspensão praticamente a mesma. Até a CR-V antiga, né. Acho que é até 2001, 2002, sei lá. Então, pode ser que esse aqui. A CR-V em 96 a 98, a CR-V usa esse. Então, o que acontece é isso, às vezes. Eles colocam que é Civic, né. Mas o Civic é só 99, 2000. Então, a CR-V, talvez, usa de 96 a 98. E aqui, vai ficar mais pendência na próxima revisão. Tem vazamento de óleo. Eu enxuguei aí, mas... Pingou legal, hein. Então, aqui, ó. Pode ser que seja do cárter, apenas, né. Tô achando que pode ser que é do cárter só, né. Porque se for do retentor... O vazamento não é tanto. E tem aqui também, ó. Da ato seletora do câmbio. E pinga. Aqui pinga também. É até bom ver o nível do câmbio aí, pra ver se não tá baixo. Então, tem... Vai ficar essas pendências aí, que eu não sei se o Gilberto vai querer mexer nisso agora, mas não tava previsto, né. Então, a parte traseira, como eu disse, há um ano e oito meses atrás, já fazia barulho, né. Então, aqui não tem muito o que avaliar, não. Tá tudo... Tá tudo estourado. Aqui, na hora que eu suspendi, a bucha do amortecedor, ela... Dos dois lados, deu pra ver mexendo. Aí, vocês veem que trabalhou aqui também. Não foi mão de obra de primeira, não, né. Esse parafuso não era aqui, então nada a ver. Aí... Ó, o parafuso tá aqui, ó. Então, o pessoal, eu acho que é tudo igual. A rosca é a mesma, né. Onde encaixa, vai embora. Então, aqui o negócio é retirar tudo. Talvez eu não vou mexer em amortecedor, como ele não trouxe. Então, essa partinha eu não vou mexer, não. Então, a situação aqui é essa. A bucha do facão tava assim. Né, a... Tava invert... Isso aqui tava invertido, tava assim. Né, sem miolo. Essa aqui eu tô achando que foi trocada, mesmo sem já tá estourada, né. Foi trocada aí há menos tempo. E o bracinho aqui... Uma tá bem ruim, a outra nem tanto. Tô pensando em trocar até uma só, como ele trouxe essas... Essas buchas aí que não é aquela coisa. Trocar que tá mais ruim. E aqui, ó. Quando tá assim, ó. É porque esse braço maior tá... Tá tudo estourando. Já começou aqui. Então, essa buchinha aqui. A que veio no jogo, na queirosa, é essa. Muito. Ó. Aí aqui é negócio de medida, né. Aí peguei aqui da Axis. Também. Passa mais justa, mas... Porque é assim, ó. Essa da Axis, que é a medida mais correta. Tá dando 30,5, né. E a da Queiroz. Olha lá. Da 30,2, né. Já vem menor. Não é legal. E aqui arregaçaram uma... 31, 31. Então, pegaram uma de 31. Entrou que foi uma beleza, arregaçando tudo. Ela largou o furo. Então, como essas buchas não... Não está muito estourada. Não está provocando ruído. O que eu vou fazer? Eu sei que tem um lado lá que força menos. É o lado interno. Então, eu vou colocar isso aqui voltado para o lado interno. E beleza. Não vai ter, por enquanto, sem problemas. Aqui é o outro bracinho. Pessoal, aqui é o seguinte. Eu falei que colocaram uma bucha maior aqui. Mas não é isso não. O que acontece? Esse bracinho aqui, ele não é original. O original vem aqui, aquele amp, a setinha. Então, esses que não é original... Não é a primeira vez que eu pego isso aqui, não. Ele vem com uma medida diferente. Vem com uma medida maior mesmo, a bucha. Tá? Então, ele não aceita reposição. Mas aqui, o que eu fiz aqui? Esse lado aqui, ó. Peguei, apertei. Apertei aqui na morsa. Tudo em volta, né? E deu pressão. Deu pressão, beleza. Eu tava achando que ia ter que soldar, mas não precisa não. Já foi o suficiente. Então, eu vou fazer do outro lado aqui. Porque aconteceu do lado de cá, não chegou a estourar. Então, eu montei a mesma. Agora, do lado de lá, tava... Tava solto, estouradona mesmo, né? O lado esquerdo tá... Tá pior ainda. É, falta de dinheiro é complicado, né, pessoal? Aqui, ó. Tava... A bucha saiu fora e ficou no ferro aqui, né? Então, avalizou o furo. É. Treitadinha. Deu rondinha. Mas, beleza. Coloca aí e volta normal. Então, essas buchas aqui, pessoal, não é das piores, não, viu? Então, o único detalhe aqui, a única dica, é esses furos. Tem aqui, tem lá da bucha do facão. Às vezes, o parafuso não passa. Então, como eu já sei disso, eu verifico antes, dou uma limadinha. Tá? O único detalhe aí, que eu não sei porque eles deixam o furo aí, uma medida um pouco menor. Mas, vamos montar essa bagaça aí, fazer um teste. Ele tá querendo ver válvulas, mas só que eu já tava vindo buscar o carro aí. A coisa que eu vou fazer pra ele aqui na faixa aqui, vai ser uma limpeza rápida, esse arrefecimento aí. E, beleza. Pessoal, fazendo o embuchamento aqui, eu lembrei de um comentário. Tem um cidadão que falou pra mim, que a bucha tem que tirar de um lado e entrar pelo outro. Né? Eu não sei se esses caras fazem esse trampo, ou eles só de ver meus vídeos, eles acham que... Né? Porque aqui é o seguinte, pra que que tem esse chanfro aqui? Não é pra facilitar, não, a extração retirada? Aí o cara vai querer colocar desse... Eu já fiz isso, pior que no começo, eu já fiz isso. Queria colocar desse lado, o negócio, né? Tortava, bagunçava. Pessoal, esse é o lado que você extrai e coloca a bucha. O quê? Então tá aí, pessoal. Mais um rondinha. Padrão Jotec. Então aqui, pessoal, antes de mais nada, arrefecimento. Eu não filmei, acabei não filmando. Sujo, sujo, sujo. Tava um chocolate isso aí. Né? Então foi tudo lavado. Lavei reservatório. Né? Então ele tá dizendo que foi colocado, que ele tá usando aditivo. Isso não é aditivo, não. Não é. Muito ruim. Porque vai sujar do jeito que tava aí. Né? Mas beleza. Tá... O sistema tá circulando de boa. Né? Tá... Tá refrigerando. Travou? Deu jeito que tá travado aí. Né? Então é assim, pessoal. É... Avaliando aí, ó. Suspensão. 100%, pessoal. Ficou 100%. É outro carro. É outro carro. O Gilberto vai... Vai sentir a diferença. Mas é que tá. Saí com ele aqui, senti uma vibração, escapamento. Tive uma taquara no escapamento aí. Eu fui ver depois. Aqui, ó. Faltando parafuso aqui no... Eu tenho uma afastada aí. Né? Então, se eu tivesse visto antes, só que... É aquele esquema que eu não gosto, pessoal. De... Qual é... Qual é o... O sistema aqui... Preferido meu. Terminei o serviço. Né? Aí eu falo, vem buscar o carro no dia seguinte. Negócio, você gosta de vir buscar o carro. E eu fazendo o teste ainda, é complicado. Eu nem gosto disso, porque... Às vezes tem coisa que eu poderia resolver e não dá. O cara vem buscar o carro. Que nem aqui, ó... O quarta-mala. Resolvi aqui rapidinho. Tava com folga. Tirei a folga aqui da fechadura. Mas beleza. Beleza. No geral... Tá aí o Rondinha 98, acima de 200 mil. Com motor saudável. Esse motor tá muito bom. Ele até falou alguma coisa de potência. Achou que tava com a potência mais baixa. Sei lá. Verifiquei as velas. Fiz limpeza, regulagem. E dei um adiantado no ponto aqui. Coloquei até onde o pessoal tinha marcado ali, ó. Pra mim tá beleza. Tá andando bem. Tá puxando bem. Normal. Tá? Então tá aí, pessoal. O foco maior aqui era a suspensão. Então ele vai levar o carro aí com a suspensão nova, né? Disparamos aqui. Tá tudo beleza. É que travou aqui. A sonda tá oscilando de boa. Né? Tá tudo belezinha. Ok, pessoal? Então é isso aí. De início, aparentemente, é um carro maltratado, judiado. Mas não é isso não. Você deu uma lavadinha, já é outra aparência. É outro carro. E tá com o coraçãozinho dele tá forte ainda. Ok, pessoal? Então quem gostou aí, aquele like. E até o próximo rodinha. Falou, pessoal! E até o próximo rodinha. 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 Obrigado.